Então você confessa que arrombou o apartamento? Arrombei, eu sou safada. E por quê? Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar... Quer fazer? Agora não. Agora não, mas depois pode ser? E aí, o que você ia fazer com esses objetos? Olha, os objetos, lógico que eu ia enfeitar a minha casa, né? Lógico. Somente. E agora acabou presa? E agora xadrezinho. É o menininho de papai. Você não tá nem aí pra situação. Rapaz, eu não tô nem aí não, mas se você quiser a gente faz. Bem direitinho e gostosinho. Me dê um beijo. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu.